Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode fazer um agendador na nossa aplicação. Essa demanda foi patrocinada pelo Gilmar do Alagoas, que já tem patrocinado várias aulas recentemente. Então deixo para ele o meu agradecimento. E você que está chegando no canal, se quiser se tornar um patrocinador, é só entrar em contato. Não esqueçam também de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Pessoal, essa demanda de fazer um agendador, existem bibliotecas específicas. Existe uma biblioteca chamada Quartes. A configuração dela não é muito trivial e o Eclipse não ajuda muito na autocompletação ao tentar configurar esse Quartes. Por isso, durante a aula, eu vou estar seguindo um tutorial e vou estar explicando cada uma das partes dele, para que vocês consigam replicar ele no projeto de vocês. Esse é um Kiong, pessoal. Para quem quer aprender JSF, Prime Faces e outras tecnologias, é um dos melhores sites que eu conheço, que tem vários códigos que facilitam bastante. Primeira coisa, o passo 2 que ele fala. A gente precisa adicionar a dependência do Quartes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no site do MVN Repository, que a gente já usou em outras aulas, e vai pesquisar pelo Quartes, ok? Pelo Quartes. Apareceu aqui, ó. Orgs Quartes Scheduler Quartes. De 2019, a última versão, ok? Vou clicar nele aqui, então. Tá? O que ele pede aqui para você usar é o Quartes Scheduler, ok? Ele usou a versão 2.1.5. Vamos pegar a mais atual, a 2.3.2. Vou clicar, então, aqui. Vou copiar essa dependência agora para o meu POM, ok? Para o POM do projeto, do nosso projeto, ok? Então, abra um POM. Se você estiver chegando agora no canal, não souber algumas localizações, precisa assistir as videoaulas anteriores, onde eu explico para o que é o uso do POM, ok? Então, aqui eu tenho as dependências, e vou adicionar a dependência do Quartes, ok? Vou adicionar a dependência do Quartes, tá? Vou adicionar a dependência do Quartes, tá? Onde a gente vai, então, fazer... Ah, ele vai fazer o download, caso você não tenha. O meu foi bem rápido, porque eu já tenho a dependência baixada, eu já usei ele em outro projeto. Mas, no seu caso, você vai ter que aguardar um momento para ele fazer o download, né? O download da dependência, ok? Então, beleza. Primeiro passo, fazer o download da dependência. Aqui, no terceiro passo, ele fala para criar já os jobs, que são as tarefas. Eu vou pular esse passo aqui, porque a gente vai, no caso, fazer isso daqui a pouco, ok? Tá, aí o que ele pede? Ele fala para você criar um arquivo de configuração chamado Quartes Properties, ok? Então, esse arquivo de configuração Quartes Properties, a gente vai criar ele. Como? Você vem aqui no seu projeto, você vai ter que ir em ressources, tá? Então, você vai pegar, a gente está usando o Maven, lembrando. No Maven, todas as configurações têm que vir no ressources, aqui, ó. SRC main ressources, ok? Até se vocês pegarem aqui, ele dá, no passo 1, ele fala qual é a estrutura do projeto, ele tem o ressources, ok? Então, arquivos de configuração são colocados no diretório ressources, ok? Como que eu crio um Properties? Você vai dar o botão direito nele, new. Aí, algumas pessoas, a opção de Properties já aparece aqui, ó. Para mim, eu não estou visualizando. Então, eu vou em other e procuro por Properties. Aí, ó. Properties File, ok? Properties File, que foi instalado junto com o complemento do JBoss Tools Web. Vou dar Next. Então, eu vou chamar ele de Quartes.Properties. Então, eu vou chamar ele de Quartes Finish, ok? Aí, ele vai abrir esse arquivo de configuração. Eu posso editar ele usando esse gerenciador, ou eu posso digitar o código fonte aqui no Source, ok? Aqui, ele pede para você configurar seis propriedades, ok? Seis propriedades. Eu vou copiar essas seis propriedades e vou explicar para vocês o que é cada uma, ok? Tá. Por isso que eu falei que a configuração não é trivial. Como que você vai decorar isso daqui, pessoal? Então, essas informações que ele colocou aqui, ele tirou da documentação oficial. Então, eu poderia tirar a documentação oficial ou tirar do site dele. Como eu gosto bastante do trabalho dele, resolvi até para vocês conhecerem. Então, na primeira linha, é o Stance Name. É o nome do seu agendador de tarefas, ok? Você pode colocar qualquer nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Projeto Scheduler, ok? Pode colocar qualquer nome. Scheduler é o termo em inglês de agendador, né? Pode chamar em português, se quiser. Projeto Agendador. Tanto faz, ok? Na linha dois, ele configurou o Thread Count. Quantas threads serão disparadas para gerenciar os agendamentos? Aqui, ele escolheu três. Você pode aumentar isso ou diminuir de acordo com a sua necessidade. Eu recomendo que você comece com poucas e depois você vai aumentando se você sentir que a performance não está legal, ok? O terceiro é o Class. O Class, esse Job Store Class. O Job Store Class serve para falar se as tarefas ficarão armazenadas em memória ou ficarão armazenadas no banco. Então, esse org, quartis, simple, ram, job, story, quer dizer que vai ser armazenamento em ram, ok? Essa linha depois, plugin, job initializer, class, quer dizer que vou precisar fazer um arquivo de configuração que vai ser um XML, que é o próximo que a gente vai copiar, ok? Então, vai ter que ter um arquivo de configuração, tá? E esse arquivo de configuração está em formato XML, tá? Então, essa configuração serve para ele conseguir carregar esse XML. Na linha cinco, o File Names é o nome do arquivo de XML onde vai ter a configuração. Então, ele chamou de quartis config, ok? Quartis config, então, vai ser o nome do arquivo que nós vamos criar daqui a pouco, ok? E para finalizar essa configuração inicial, eu estou salvando com o Ctrl S, tá, pessoal? Para finalizar na linha seis, o Fail on File Not Found. Essa configuração aqui é que, quer dizer, se ele não achar o arquivo quartis config, ele vai dar um erro, ou seja, ele não vai conseguir inicializar as tarefas, ok? Então, eu sou obrigado a fazer esse arquivo de configuração, ok? Essa configuração aqui, pessoal, é sempre a básica, tá? A maioria dos tutoriais segue essa mesma ordem, então, vamos seguir ela, ok? Como esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, eu vou interromper ele por aqui e eu volto na próxima aula para a gente continuar a configuração do quartis, beleza? Pessoal, é isso, abraços, até a próxima!